A partir desse momento, eu gostaria de contar a história desses dois gaiteiros que não valem nada e se acham uma barbaridade Ele diz que é Gavião Eles Ele diz que é Gavião Se acha bonito, mas Gavião só dorme no pau Gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau Alô Tchê Chaleira, bora dançar com a gente, vem Um, dois, três Ele diz que é Gavião Que é gostosão Se acha bonito, vem Ele diz que é Gavião Que é gostosão Se acha bonito Mas Gavião só dorme no pau Gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau Gavião só vive Senhoras e senhores, Gavião número um Gavião que voa baixo Querendo cantar a fome Um Gavião que voa baixo Tá querendo matar a fome Vem, vem Na verdade, todo Gavião Quando pousa no chão É um pinto que sonha Na verdade, todo Gavião Quando pousa no chão É um pinto que sonha Ele diz que é Gavião Que é gostosão Se acha bonito Ele diz que é Gavião Que é gostosão Se acha bonito Um Gavião Se adora em mim no pau Gavião só vive Com pinto no bico Um Gavião Se adora em mim no pau Gavião só vive Com pinto no bico Joga a mãozinha pra cima Vem, me balança Uhul O Gavião rei vai atrás da caça Carcara só fica na sola O Gavião rei vai atrás da caça Carcara só fica na sola Mas se você der pena voando É Gavião brigando Por causa de cobra Mas se você der pena voando É Gavião brigando Por causa de cobra Vem, vem Ele diz que é Gavião Que é gostosão Se acha bonito Ele diz que é Gavião Que é gostosão Se acha bonito Um Gavião Se adora em mim no pau Gavião só vive Com pinto no bico Um Gavião Se adora em mim no pau Gavião só vive Com pinto no bico Para você, Gavião E aí, Rudy Esses Gaviões Vão te acelerar O Gavião gosta de cobra grande Mas também pega pinto pequeno Gavião gosta de cobra grande Mas também pega pinto pequeno Pra matar Gavião tem instinto É de cobra e de pinto Que ele tá vivendo Pra matar Gavião tem instinto É de cobra e de pinto Que ele tá vivendo Ele diz que é Gavião Que é gostosão Se acha bonito Ele diz que é Gavião Que é gostosão Se acha bonito Mas Gavião Mas Gavião Só adora em mim no pau Gavião só vive Com pinto no bico Gavião Só adora em mim no pau Gavião só vive Com pinto no bico Vamos Gavião E o pandeiro Subiu Gavião só vive Gavião só vive